as vendidas é uma duas aí desafio concluído só temos dois médicos no jogo um fica aqui em valentine do lado da delegacia e o outro vai ficar lá em sã denise bem na letra e desafio fácil rápido e tranquilo deixe o like compartilha se inscreve no canal ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente lá meu e aí e aí e aí e aí